O Senado aprovou a minha proposta que acaba com o foro privilegiado agora na Câmara. O primeiro passo foi dado. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça designou o relator, o deputado Efraim Filho, que pode iniciar o processo dando celeridade à tramitação. Cabe agora uma pressão sobre a Câmara dos Deputados. O fim do foro privilegiado é essencial para que a Justiça possa derrotar a impunidade.